O Google indicou nesta quarta-feira que um grupo de piratas cibernéticos afiliados ao Irã, conhecido como APT-42, tenta atacar desde maio as campanhas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Em maio e junho, o APT-42 se voltou para as contas de mensagens de uma dezena de pessoas próximas ao presidente Joe Biden e ao ex-presidente Donald Trump, incluídos anteriores e atuais funcionários do governo americano e pessoas associadas às suas respectivas campanhas, disse em uma publicação de blog uma equipe do Google responsável pela análise de ameaças online. O gigante tecnológico detalhou que bloqueou numerosas tentativas do APT-42 se se conectar às mensagens pessoais dos indivíduos sob ataque, que seguem ocorrendo. Os especialistas em cibersegurança do Google continuam observando tentativas fracassadas do APT-42 para comprometer as contas de pessoas afiliadas ao presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e ao ex-presidente Donald Trump, como já haviam advertido as equipes de campanha de ambos os partidos. Os ciberpiratas usam táticas bem conhecidas, como tentativas de contato com seus alvos se fazendo passar por jornalistas, depois enviam e-mails que contêm falsos links com os quais buscam ter acesso aos e-mails de suas vítimas. Segundo o Google, o APT-42 é um grupo de hackers associado ao Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica, a Força Armada Ideológica do Irã. Na última segunda-feira, os Estados Unidos advertiram ao Irã que sofrerá consequências se tentar interferir nas eleições presidenciais.